A Associação de Jovens Empresários, a AGE do Piauí, completa 20 anos e personalidades foram homenageadas ontem com o troféu Antônio José de Moraes Souza. A homenagem é concedida aos que se destacam pelo perfil empreendedor e também às empresas que contribuem com o desenvolvimento do Piauí. Uma noite de comemoração que marcou o encerramento do evento Líder Piauí, onde ex-presidentes da AGE, Associação de Jovens Empresários do Piauí, foram homenageados com o troféu Antônio José de Moraes Souza. E se a gente puder deixar uma mensagem é que mais jovens também participem do associativismo para fortalecer, para desenvolver pessoas, para trazer para o nosso Piauí mais desenvolvimento, mais empreendedorismo, que é o que cada um passou aqui e está fazendo. Um Piauí que a gente tem muito ligado ao concurso público, muito ligado a carreiras públicas e é preciso que o periodismo seja incentivado. Então, para mim, é uma satisfação grande estar, nessa noite de hoje, recebendo essa homenagem, relembrando a nossa passagem aqui e a nossa contribuição. A associação foi criada 20 anos atrás, na intenção de proporcionar uma nova visão ao jovem empresário, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do Estado. O primeiro presidente da AGE também foi um dos homenageados durante a comemoração. Eu me sinto muito gratificado em que a semente tenha acontecido da maneira que eu idealizei, que eu pensei e que realmente está acontecendo como hoje. O sucesso desse evento, o líder Piauí. O empresário e diretor da TV Cidade Verde, Jesus Elias Tagira Filho, também recebeu o troféu como homenageado na categoria Veículo de Comunicação. E essa homenagem que eles nos fazem, nos anima a prosseguir com esse trabalho, especialmente porque eles significam o empreendedorismo das pessoas que estão ascendendo, que estão chegando, dos jovens que querem fazer o nosso Estado crescer, querem contribuir para o desenvolvimento da nossa terra. Então a gente se sente muito feliz e orgulhoso e vamos continuar juntos. Para a atual presidência da AGE, apesar das inúmeras conquistas e crescimento, os desafios nunca param. Desafio, agora estou de dever cumprido, me sinto com essa sensação de dever cumprido. E assim, trabalhar sempre. O sucesso só vem antes do trabalho no dicionário, então temos que trabalhar.